No Vale do Rio Doce, um adolescente de 15 anos, foi detido suspeito de tráfico de drogas. A apreensão do rapaz com mais de 60 papelotes de substância semelhante à cocaína foi realizada na cidade de Coluna. Há pouco falávamos de Coluna aqui, mas agora a ocorrência é sobre droga, né Miguel? É verdade, Nico. A polícia militar fazia uma operação a fim de combater o tráfico de drogas e outros crimes violentos na cidade quando viu o adolescente de 15 anos em atitude suspeita. Foi o momento em que o menor tentou escapar, jogou a sacola em um canto da rua, mas ele acabou sendo abordado, viu? A polícia militar procedeu às buscas no menor, porém com ele nada de ilícito foi encontrado. Mas na vistoria, nas imediações, foi encontrada a sacola com 62 papelotes de cocaína. Ainda segundo o boletim de ocorrência, o menor já é conhecido no meio policial por atos infracionais semelhantes ao crime de tráfico de drogas. Contudo, a ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Goiânia. É, a gente viu nas imagens ali, Miguel, a quantidade de coisa aí. Ah, como é adolescente, aí vem aquela mesma história, né? Ato infracional parecido com o tráfico de drogas. Mas tá aí. É. Laurena Duarte foi repórter nossa aqui, também apresentadora, né? Ela falava secar gelo, que nem secar gelo. Obrigado, viu, Miguel? Paz para a coluna, misericórdia. Obrigado.